Se você é super fã do esporte, você não pode perder essa. Dia 17 de março, às 16 horas, no Ginagem do SESI Gravataz, tem palestra com o Escadinha, maior líbero da história do vôlei. Fala galera, aqui é o Serginho do vôlei, estou passando para convidar todo mundo para esse bate-papo, para a gente falar como o esporte mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Dia 17, às 16 horas. Conto com você. Bora, gente! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Tchau, tchau.